Salvação e casamento tem tudo a ver. Então, se você é uma pessoa que, por acaso, esteja fracassado no seu casamento, olha, abre o seu olho. Sabe por quê? Porque uma pessoa fracassada no casamento, fatalmente, fatalmente, será fracassada na salvação da sua alma. É muito difícil a pessoa que foi fracassada no casamento manter a sua salvação. Por quê? Porque tanto o casamento quanto a salvação dependem da fidelidade. São valores, valores que não se podem desprezar. Fidelidade, manutenção da sua palavra, honrar sua palavra, seu compromisso empenhado um para com o outro. Não é assim? Não é isso que a gente faz no casamento? No casamento, quando a gente vai no altar, um jura para o outro, serem fiel a você na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, etc, etc, etc. Então, todas essas promessas são feitas lá no altar. Assim como também quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, é no altar. Olha, Senhor, eu vou te seguir, eu vou te servir. Então, somente me perdoa, me lava, me purifica e eu vou te ser fiel. Então, tanto o casamento quanto a salvação exigem cumprimento, honra, da palavra empenhada. Tanto a palavra empenhada para com a noiva ou o noivo, quanto a palavra empenhada para com o Senhor Jesus. Aliás, é por isso que Jesus se identifica como o noivo e a igreja como a noiva. Por quê? Porque noivo e noiva vão se casar. Então, você verifica, minha amiga, meu amigo, que quando a pessoa cuida do seu casamento, na realidade, ela está cuidando da sua salvação. Quando ela cuida da sua salvação, ela cuida do seu casamento. Poxa, bispo, mas eu estou descasado, eu estou divorciado. E agora? Quer dizer que eu perco minha salvação? Não, você não perde a sua salvação. Eu quero dizer para você que você deve investir pesado na sua salvação. Pesado na sua salvação. Manter-se vigilante com a vigilância dobrada, triplicada, quadriplicada com respeito à sua salvação. Por quê? Porque quando você está divorciado ou divorciada, você perde a sua auxiliar, o seu auxiliar. Então, você está sozinho. Não, eu não estou sozinho, estou com Deus. Eu sei que você está com Deus, mas você certamente precisa de uma pessoa que venha lhe auxiliar, tal e cal, Deus providenciou para Adão, lá no Jardim do Éden. Eu sei que você está com Deus.